É isso aí, estamos juntos aqui no Expediente Futebol e chegou a hora de falarmos do colossal Flamengo. Aqui no Expediente Futebol, Flávio Amêndola tem informações importantes. Fala, Amêndola! Fala, pessoal, tudo bem? Um abraço a todos. A semana começou bem agitada para o Flamengo, como vocês já trouxeram o interesse do Chelsea e do Borussia Dortmund depois do Tottenham no Meia Gerson. O Flamengo deve receber uma proposta por esse atleta até o final deste mês, mas também aguarda propostas pelo zagueiro Rodrigo Caio, informação apurada pela nossa reportagem e também pelo Daniel Boccato, do site foxesportes.com.br. O futebol inglês e também o futebol espanhol surgem como os principais candidatos. É bom te lembrar, o Rodrigo Caio tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023, mas há algum tempo já vem sendo especulado no futebol europeu. E, além de tudo isso, a diretoria tem que começar já a se planejar em relação a possíveis renovações, porque dois jogadores importantes têm contratos encerrando em dezembro, o goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas, dois líderes desse elenco. Diego Ribas, embora não seja titular, é basicamente o décimo segundo jogador, então a diretoria já começando a planejar para não perder peças desse elenco, vitorioso em 2019, mas quem sabe pode ter algumas perdas aí para 2020, viu? Novidades do Flamengo na mesa para vocês. Um abraço! Muito bem, pois é, Zinho, movimentação aí do mercado não é só o Gerson, não. Rodrigo Caio também, aliás, o Quesada já trazia essa notícia aqui, ele está lá no nosso site foxport.com.br, informação do Flávio Amêndola. Faz tempo que o futebol europeu está de olho no Rodrigo Caio, hein? Ah, e merecido, né? Ele desempenha uma função, um papel de líder também desse grupo e jogando muito bem, tanto é que é jogador já destacado para a seleção brasileira. Acho que o Tite observa e ele tem condições de brigar por uma posição na seleção brasileira e aí desperta o interesse da Europa. Ele tem característica de futebol europeu, como foi falado aí, o inglês principalmente, o espanhol, né? Tem técnica ali, a técnica também, muita disposição física, um tempo de bola. É um zagueiro maravilhoso, teve o problema no São Paulo, mas a vinda dele para o Flamengo, ele ressuscitou na sua carreira, né? O Flamengo possibilitou isso para ele, o encaixe de time também, e ele é um profissional na acepção da palavra, né? Eu acho que é merecido e vai ter o interesse. O Flamengo vai ter que saber trabalhar com isso. O time vence, conquista, os jogadores vão para a seleção, começa a ver o interesse de clubes do exterior por esses atletas que estão sendo destaque aqui no futebol brasileiro. É verdade, o Queçada tem o outro lado, o Queçada também, de renovações de contrato, né? O Diego Alves é um jogador que a diretoria do Flamengo tem uma prioridade nesse momento em renovar o compromisso com ele. E outro jogador que está completando um ano de Flamengo e que podemos dizer que é um grande sucesso é o Rafinha. Ele chegou a um ano no Flamengo. Veja aí, Rafinha tem um ano de Flamengo. E ele tem contrato até 31 de dezembro de 2021. Em um ano de Flamengo, ele ganhou a Libertadores, o Brasileirão, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Foi um casamento perfeito, Queçada. E Rafinha já conversa para estender o contrato por mais um ano, Queçada. Iria até 31 de dezembro de 2022, viu, Queçada? Eu daria dois para ele, dois anos para ele. Se eu sou Flamengo, tenta segurar por dois anos. Porque não vai achar outro lateral no mercado com essa experiência, com essa história, não. E é um jogador que se cuida, tem mais tempo aí, não é, para ajudar o Flamengo. No caso do goleiro também. Agora, o Flamengo se prepara muito com o elenco, não é? Pode perder um zagueiro, mas contratou outros dois. Pode perder um Gerson, tem outro volante. Pode perder um atacante, trouxe três, né? Dois caras mais liberada, de ponta, um centroavante como o Pedro, mas um cara que também sai da área. O Flamengo está se preparando muito bem, porque sabe que o assédio será grande. E será cada vez maior. Talvez só não seja maior, porque a gente teve a pandemia. E essa janela, quando se abrir, a gente falou isso na abertura do expediente, ela vai ter um impacto diferente se a gente não tivesse na nossa vida um negócio chamado coronavírus, né? Agora, em relação aí a tudo que a gente está observando de preparação de elenco, para dar qualidade ao treinador Jesus, para manter o Flamengo em alto nível lá no patamar, a direção de futebol está fazendo. Em relação ao Rodrigo Caio, disse ontem, mas é sempre bom responder, e eu falo aqui rapidinho para quem não ouviu. No início do ano, eu conversei com o Rodrigo Caio naquele Visão Fox, e aí depois do bate-papo tal, eu falei de bastidor, de mercado, como é que era, tal. Certa vez, ele chegou a ser quase negociado com o Valência da Espanha, não deu certo, tal. E ele me revelou que no ano passado, houve uma sondagem do Barcelona. Não se transformou em algo concreto, mas o nome do Rodrigo Caio já estava nas fileiras do Barcelona. Jornal Marca, Jornal As, que são grandes jornais espanhóis, também no ano passado falavam dessa possibilidade. Então, o Rodrigo Caio está muito bem, porque é um jogador de seleção, está jogando no melhor time do futebol brasileiro, e se não jogar no melhor time do futebol brasileiro, vai ter espaço no grande clube da Europa. Está bom para ele? Está ótimo, né, João? É verdade, como o Zinho falou, né, é muito merecido, né? É o preço do trabalho e das conquistas, né, Pascoal? Existe uma valorização de todos os profissionais envolvidos, e, obviamente, eles passam a chamar bastante atenção no mercado, né, Pascoal? É, tem aquele negócio, os que vão e os que voltam, né? Nos que voltaram, o Diego Alves e o Rafinha, eu acho que se o Rafinha topar renovar por um ano, eu acho ótimo. Eu vou dizer um negócio para você, eu não consigo enxergar outro lateral direito, jogando no Brasil ou no exterior, né, sendo brasileiro, que seja melhor do que o Rafinha. Eu não consigo enxergar. Se vocês souberem de um, por favor, me digam aí, eu não sei, eu não conheço. O Rafinha está num grande momento, está vivendo uma situação muito legal, não tem espaço na seleção brasileira, brasileira, o técnico da seleção do Brasil prefere convocar um meia, que é o Daniel Alves, para a lateral direita, enquanto que o lateral direito, que é o Rafinha, ele não convoca. Acho muito estranho esse tipo de procedimento do técnico da seleção brasileira. Não sei se a CBF tem ressalvas para convocar o Rafinha ou não, isso aí é um problema que a CBF tem que falar a respeito, se tem essas ressalvas para a convocação do jogador. Mas, para mim, o fato é muito claro, que o Rafinha tem muitas condições de vestir a camisa da seleção brasileira. Ponto. Agora, é claro que o Flamengo, depois da campanha que fez na Libertadores, jogando o Mundial de Clubes, alguns jogadores ficaram mais expostos para a Europa. O Gerson, por exemplo. Se o Gerson sair do Flamengo, eu acho que o Gerson vai fazer falta para o Flamengo. Mas eu acho que o Thiago já está contratado para isso. O Thiago foi contratado exatamente para fazer essa função no meio-campo. E é bom jogador. É canhoto, faz segundo volante, aparece para chutar no gol. São características semelhantes. São características semelhantes. O que a Senna falou, se sair o zagueiro já contratou outros dois. Então, o Flamengo está se preparando para esse tipo de ação do mercado internacional. Agora, se ficar todo mundo, aí, como diz o meu amigo João Guilherme, é um ai Jesus. Com todo mundo lá, tudo junto no Campeonato Brasileiro, aí se sacode para tirar o título do Flamengo. É, rapaz. Pois é, Quartarolo. A movimentação intensa aí pelo lado do Flamengo, com a possibilidade de permanência, de saída. Durante a pandemia, o noticiário está quente aí do Mengão, Quartarolo. É o único clube que parece que está chamando atenção no futebol europeu, pelo menos, né? Em nomes importantes. É muito normal. O time que realmente ganha uma certa expressão internacional, e hoje a gente pode colocar o Flamengo entre os melhores do mundo, sem nenhum favor. Há uma certa invejinha aí no mercado, mas a verdade é que o Flamengo, ao lado do River Plate, talvez seja os dois melhores aqui da América do Sul, estão entre os melhores do mundo. Você fala em time grande da Europa, mas dá para contar numa das mãos, ou pelo menos nem entre 10, porque nesse nível acho que tem pouco. O Flamengo tem um grande elenco, é verdade. Mas o futebol é gozado, já falei aqui isso outro dia. Parece que o campeão começa a pagar uma pena, os deuses do futebol não gostam muito de deixar um time ser campeão muito tempo. Um grande time, ele dura dois, três anos, talvez menos. E por causa desse assédio que agora existe no mercado internacional, o Gerson, por exemplo, é um extraordinário jogador, não foi para a seleção agora por birrinha, por causa daquela seleção olímpica, mas é jogador para jogar na seleção da Biopinião como titular, é claro que terá que ser testado e comprovar isso, mas tem bola para isso. Mas é um jogador que fracassou na Europa. Não venha me dizer que ele foi vencedor lá. Então, com certeza, a cabeça dele é voltar um dia para lá, que ele é muito jovem. Até o Gabigol deve ter na cabeça que um dia ele tem que voltar lá para mostrar que ele pode jogar na Europa. O Bruno Henrique já está com seus 29 para 30 anos, mas também, se aparecer um dinheirão na mão, ele vai querer sair. Ninguém está falando do Arrascaeta, que é um jogador, na minha opinião, um jogador muito europeu, um jogador dinâmico, um jogador internacional, e logo, logo vão estar de olho nele. O Rodrigo Caio é um zagueiro muito moderno, inclusive não é tão alto, não tem muita estatura, mas tem uma impulsão extraordinária. No São Paulo, aliás, torcida do São Paulo, é mais um que vocês transformaram em genie, jogaram um monte de coisa ruim nele. A exemplo do Kaká, ele foi embora. O Casemiro também. Foi embora de graça. E agora o Flamengo vai ganhar um bom dinheiro em cima dele. Então é melhor começar a prestar atenção como as coisas acontecem. De qualquer maneira, o Flamengo está fazendo a lição de casa, ou seja, está contratando já, agora, peças de reposição. E nem sempre a peça de reposição é igual ou está à altura do time principal. A pandemia atrapalhou todo mundo, a gente não sabe como vão voltar. O Flamengo tem toda a condição de voltar bem, o Palmeiras pode voltar bem, mas a verdade é que vamos saber daqui a pouco. Mas que realmente vai perder jogador para o mercado internacional, ou agora, ou na outra janela, com certeza vai. Com certeza. Olha só, ontem o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, participou do programa Bem Amigos, do canal EsporteV. E ele deu lá declarações importantes e a que mais chamou a atenção foi em relação ao patrocinador. Ele disse que até 1º de julho, o Flamengo espera estampar na camisa a nova marca e que esta semana será decisiva para a definição. E o que mais surpreendeu é a empresa que nos últimos meses está sendo muito falada, ela é uma das candidatas, mas não é a principal. E, segundo ele, podem aparecer aí surpresas. essa empresa que está sendo constantemente falada, ela pode não ser a empresa patrocinadora do Flamengo. E aí já surgem outras possibilidades, apurações do mercado. Uma grande companhia aérea é lá do Oriente Médio, que patrocina grandes times no mundo, que dá nome lá, inclusive, ao estádio do Arsenal, no Name Rights. uma grande empresa sul-coreana que tem grande chance de você que está nos assistindo agora ter algum produto eletroeletrônico desta empresa sul-coreana na sua casa e outra marca que aparece. Não é para fazer propaganda, mas a gente para dar notícia. É rápido, hein? Olhem para o meu celular. É isso. Dizem que pode ser. Então, vamos aguardar. Mas o Flamengo tem algumas possibilidades de patrocínio e aquela que estava sendo muito falada não é a principal. Foi o que disse o presidente Rodolfo Landim. Se ele está despistando ou se realmente está indicando algo novo, nós saberemos em breve com a notícia. Tá bom? Então são essas aí as informações do Flamengo aqui no Expediente Futebol. e eu recebo uma foto de um time que tem o Zinho novinho que tem aqui, ó. Tem o Leandro, tem o Zé Carlos, tem o Ailton, tem o Edinho, tem o Leonardo, tem o Jorginho, tem o Bebeto, tem o Renato Gaúcho, tem o Zico. tem o Zinho, tem o Zinho, tem o Zinho.